Maria! Puta que pariu! 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 Ai meu Deus! Maria, tudo certo? Eu acho que eu já desbarrei Tá quase, tá quase Vai! Meu Deus! Que pariu! Que pariu! Maria, muda-te! Que pariu! Que legal! Que top, velha! Que top, mano! Meu Deus, eu quero de novo! Ai meu Deus! Mano, muito top! Chega! Desce! 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 Chega! 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 Muito top! Chega, pelo amor de Deus! É isso que eu gosto! Muito top! É isso que eu gosto! Virou demais! Virou demais! Grande emoção! Não 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 não! Ele também é suor! E qual a experiência? Mano, muito top! Tá chorando! Nunca mais.